Esse banco já vai completo, é só instalar e aproveitar todo o seu conforto. Esse modelo conta com Acabamento e Corvin com costura exclusiva Bandeja de fixação e sistema de regulagem de altura Trilhos de deslocamento e suspensão automática Inclinação do encosto Braço com regulagem O que está esperando para dirigir com mais conforto? Em caso de dúvidas, temos um time de especialistas prontos para te ajudar. Obrigado por assistir!